Média ele pesado, o CNSP, Caio 13 Tá tudo a capital, maluqueiro feroz, certo família? E é desse jeitão que não é manda Dá vontade de sumir, só aparecer se eu tiver com pacote Quem não aplaude os fracos, vai ter que aplaude os fortes E sem mágoa nós lava a alma, tudo de bom comigo eu guardo Amores, ancores que depois do banho, desculpa, desceu pelo ralo Mas rara são as mulheres de fé, vivem pelo amor e não pelo qualquer Passa uma noite comigo que eu tô sem dinheiro, só perro você De repente a gente se entende, loucura demais, enlouquece o prazer Ela me pede, eu gosto, fica comigo, não me deixa aqui Fico com você, só se a gente fugir Fico com você, só se a gente fugir Dá vontade de sumir, só aparecer se eu tiver com pacote Quem não aplaude os fracos, vai ter que aplaude os fortes E sem mágoa nós lava a alma, tudo de bom comigo eu guardo Amores, ancores que depois do banho, desculpa, desceu pelo ralo E amores, ancores que depois do banho, desculpa, desceu pelo ralo Tá ligado? Caio 13, é desse jeito, moleque Ó, um corte de cabelo, uma chave do lado, gilete Tô no jet, exalando a fragrância Portada que atrai até paniquete Magrinho, marreta, naipe, do maloca O cara que elas preferem Nas antigas eu mexi, ela negava, mas hoje em dia é só ela que mexe Um kit de bandido no pote Falou que nós é um bom partido E a morena do decote Quando me viu, abri um sorriso Olhei pra ela, olhei pra mim Cheque mate, total sonia Puxei a cintura, segurei a nuca Ela falou que delícia Pouco pra entender Hoje é eu e você Hoje é eu e você Pouco pra entender Hoje é eu e você Hoje é eu e você Chega mesmo, moleque Que a maldição Não afete as crianças Na salvação Ainda tenho esperança Educação Não existe no Brasil E o respeito e o cara da verdade Foi pra puta que pariu Sumiu Abaixa o beque Tem mano de família Vindo com criança Abaixa o beque Que as nossas crianças É a esperança Abaixa o beque Que tá passando morador Respeitando Sei ganhar respeito Então colabore por favor Abaixa o beque Tem mano de família Vindo com criança Abaixa o beque Que as nossas crianças É a esperança Abaixa o beque Que tá passando morador Respeitando Seu ganha respeito Então colabore por favor É o funk Vai conseguir passar uma visão O que nós tem em mente Passa em forma de canção Feio não é ser usuário Feio não tem educação E aí menor Mais um pouco de compreensão E aí menor Mais um pouco de compreensão Mas tá tua visão companheiro Abaixa o beque Tem mano de família Vindo com criança Abaixa o beque Que as nossas crianças É a esperança Abaixa o beque Que tá passando morador Respeitando Seu ganha respeito Então pula a bola E por favor Se ligou Daquele jeito Segue família Desse jeito Tá certo Ok É o funk